E se a gente pedir alguma coisa aqui em casa? Ai, essa hora só tem besteira, eu já tô enjoada, as coisas com muito tempero. Ai! Se machucou? Não, só veio um cortinho. Meu Deus, eu não devia nem ter deixado você começar a lavar a louça, Poliana. Desculpa, tia, não briga comigo, eu não queria quebrar o copo. Não, o copo é o de menos, eu tô falando pela situação. Meu Deus, eu já tô por aqui, sabia? Não dá mais pra ficar sem ninguém pra ajudar aqui em casa, não?